Olá, concurseiro, concurseira, sou a professora Helen Pereira, de Química. Conforme eu prometi para vocês, hoje, dia 21 de agosto, eu irei resolver um exercício por dia até o dia 30 de setembro de 2017. Por quê? No dia 1 de outubro de 2017, quem está interessado para o cargo de técnico de operação júnior vai realizar o concurso para exercer essa função na Petrobras. Então, conforme eu prometi, eu vou resolver um exercício de Química de provas passadas por dia e eu vou postar essas resoluções sempre às 8 da noite. Ninguém me deu um horário, então eu acho que seria adequado às 8 da noite, já que eu acho também que a maioria trabalha durante o dia e possui pouco tempo disponível de estudo durante o dia. Então, eu vou liberar sempre às 8 da noite uma resolução de exercício de Química de provas passadas para esse cargo de técnico de operação júnior. Bom, então, como eu falei, eu sou a professora Helen Pereira, do site aulasparticularesonline.com e lá eu divulgo como funcionam as minhas aulas, que são totalmente interativas, ao vivo e individualizadas. Então, se você estiver precisando de uma explicação mais personalizada e individualizada, eu posso fazer esse atendimento também. Bom, então vamos lá para a questão. Essa questão caiu na prova 5 do edital de 2014, foi o último concurso que teve. A questão 21, então. Nas dispersões, soluções e suspensões, uma ou mais substâncias estão disseminadas em outra. Ele acabou de definir o que é dispersão. A gente tem três termos aqui, dispersões, soluções e suspensões, que a pessoa que já ouviu falar sobre isso ou nunca ouviu falar vai ficar com um ponto de interrogação, talvez. Você já ouviu falar, mas há muito tempo atrás, lá no ensino médio que ocorreu já há muitos anos, então a pessoa não lembra o que é, o que significa essas três palavras e aí vai ficar com um ponto de interrogação e já vai começar a ler a questão com três pontos de interrogação. Então, a gente precisa definir o que são dispersões, soluções e suspensões. Bom, essas três palavras, elas definem algo maior, que são as dispersões. Eu selecionei aqui esse resumo aqui e eu vou ler para vocês. O que são dispersões? A definição de dispersão é quando a gente tem um sistema em que uma substância está espalhada, vamos dizer assim, sob formas de diversas partículas em uma segunda substância. E aí, não esquenta com relação a esses nomes, fase dispersa, fase dispersa. Só imagina que é uma substância se espalhando em outra. Isso é uma dispersão. Então, essas três palavras aqui, que ele diz, dispersões, soluções e suspensões, nada mais são do que nomeações para algo maior, que são as dispersões. Então, existem três tipos de dispersões. As dispersões, como ele fala ali, as soluções e as suspensões. Então, vamos ver o que define uma dispersão de uma solução de uma suspensão. Bom, existem três tipos de nomes para dispersão. São soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Ele falou ali em soluções e suspensões que estão aqui dentro da classificação de dispersões. Soluções verdadeiras, soluções coloidais, ele não fala soluções coloidais. E suspensões, ele cita ali. Bom, então, dispersões engloba soluções e suspensões, certo? Então, solução é um tipo de dispersão e suspensão é um tipo de dispersão. E o que vai diferenciar uma solução de uma suspensão? Bom, a gente define, então, com relação ao tamanho dessas partículas. Lembra que eu falei que dispersões, que é o algo maior que a gente está estudando, ela é definida por uma substância se espalhando em outra, certo? Então, o que vai definir ser solução ou suspensão? O tamanho. Então, as dispersões são classificadas de acordo com o tamanho médio das partículas dispersas. Então, a gente tem como medir essas partículas que são dispersas em uma outra substância e definir se é uma solução verdadeira, se é uma solução coloidal ou se é uma suspensão, também chamada de dispersões grosseiras. Então, de posse de um aparato microscópico, a gente pode realmente definir qual é o nome que a gente vai dar para aquele tipo de dispersão. Se o tamanho médio das partículas dispersas são muito pequenos, ou seja, entre 0 a 1 nanômetro, que a gente não conseguiria nem visualizar pelo melhor microscópio do mundo, que ocorre diferença entre os tamanhos médios dessas partículas dispersas. Então, quando o tamanho médio dessas partículas dispersas for entre 0 e 1 nanômetro, a gente tem a tal chamada de soluções verdadeiras. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma solução verdadeira, que seria um recipiente contendo água e lá a gente coloca açúcar. Açúcar, mas não joga 1 kg de açúcar em 100 ml de água. Vamos colocar uma colherzinha de café em 1 litro. Aí a gente dissolve bem para ter certeza que vai ser uma solução verdadeira. Então, a gente não consegue separar nem a olho nu e nem com o melhor microscópio do mundo o que é o açúcar e o que é a água, de tão disperso que o açúcar ficou, de tão espalhado que o açúcar ficou na água. Essa é a tal da solução verdadeira. Ou seja, o tamanho médio das partículas dispersas, depois de ter jogado o açúcar ali, ele está entre 0 e 1 nanômetro. Essa é a solução verdadeira. E aí a gente não tem condição de visualizar que ocorreu isso. Então, a gente chama esse sistema de um sistema homogêneo. 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 E que ele tem uma fase só. Ou seja, a gente não consegue visualizar uma interface, uma separação de substâncias ali. Ela está completamente misturada. E essa é a tal chamada de solução verdadeira. O que é uma suspensão? O outro ponto de interrogação ali. Lá de cima. O que é uma suspensão? Suspensão é o contrário. É quando a gente consegue visualizar uma interface, uma diferença entre fases. Então, no caso, o tamanho médio das partículas, ele é muito superior do que da solução verdadeira. Ou seja, ele é acima de mil nanômetros. E aí, sim, a gente consegue visualizar o dispersante, a fase dispersante da fase dispersa. E aí, a gente dá esse nome para essa dispersão de suspensão. Então, definido o que é solução de suspensão, ele é definido pelo tamanho das partículas. Quando é muito, muito, muito pequeno, é uma solução. E a gente não consegue separar as fases, diferenciar o que é o açúcar, o que é da água, nesse caso. E aí, vai ser, então, um sistema homogêneo. Também chamado de mistura homogênea. No caso de suspensão, não. Então, como o tamanho das partículas do disperso no dispersante é muito grande, a gente consegue visualizar uma interface, uma separação ali de fases. Então, é um sistema heterogêneo. E a gente chama isso de suspensão. Então, definido o que é uma dispersão, uma solução e uma suspensão, a gente vai continuar para entender a questão. Nas dispersões, soluções e suspensões, uma ou mais substâncias estão disseminadas em outra. Ele acabou de definir o que é dispersão. Sobre dispersões, soluções e suspensões, considere as afirmativas a seguir. 1. Nas soluções verdadeiras, disperso e dispersante formam um sistema homogêneo. Que sim, né? É como eu falei. O açúcar na água, não 1 kg de açúcar em 100 ml de água. Vamos supor, uma colherzinha de café de açúcar em 1 litro. Assim, a gente tem certeza que realmente dissolveu tudo ali e aí forma um sistema homogêneo, ou seja, uma fase só. A gente não consegue diferenciar nem com o melhor microscópio do mundo o que é o açúcar e o que é a água. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. 2. Nas dispersões coloidais, vamos lembrar aqui que é isso aqui. Dispersões coloidais é isso aqui. Disperso e dispersante formam uma mistura homogênea. Ali em cima, ele não fala de coloide, né? De sistemas coloidais, de dispersões coloidais. Mas é um tipo de dispersão, né? Dispersão coloidal. E ela está caracterizada por um nome maior, que são as dispersões. Então, as dispersões coloidais, ela é definida quando o tamanho médio das partículas ele fica entre uma solução verdadeira e uma suspensão. Então, está lá no meio termo. E mesmo assim, a gente consegue visualizar a olho nu. A olho nu é sem microscópio, só com o nosso olho. A gente consegue visualizar a separação do disperso no dispersante. A gente só não consegue visualizar quando é uma solução verdadeira. Por isso que ele até fala, né? A gente define como solução verdadeira. Porque a gente não consegue visualizar a diferença entre o de tamanho, né? Do tamanho do disperso e do dispersante. Então, na dispersão coloidal, nós vemos diferença entre o disperso e o dispersante. E aí, a substância, a mistura, ela passa a ser heterogênea. Então, nas dispersões coloidais, disperso e dispersante formam uma mistura homogênea. Errado, por quê? Mistura homogênea é quando só tem uma fase e a gente não consegue visualizar a interface dessas fases. E é o contrário. Então, essa daqui é falsa. 3. Nas suspensões, não é possível ver o disperso olho nu. Mentira! A gente só não consegue ver o disperso olho nu nas soluções verdadeiras, né? Nas suspensões, como eu falei aqui, tem um tamanho das partículas muito grande e aí a gente consegue ver, sim, com o nosso olho. Então, é correto apenas o que se afirma em alternativa correta, letra A. Se você não está na minha lista, eu gostaria que você acessasse esse site, ele está aqui embaixo da descrição desse vídeo. Se inscreva nessa lista fechada, porque ali eu disponibilizo gratuitamente materiais exclusivos para esse cargo de técnico de operação júnior. Certo? Então, nos vemos amanhã, 8 da noite. Estudem e façam perguntas. Se gostaram desse vídeo, então clica no curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos que vamos. Não vamos desistir, não, hein? Um vídeo por dia, até o dia 30 de setembro. Até mais. Tchau!